Vamos lá, velho. Que loucura. Acho que não, acho que não. Tá tudo errado. Ah, sai de mim, o cara quer me pegar. Sai de fora. Ah, velho. Não, eu tô... Ah, meu Deus. Ah, me ajuda. Falou, falou. Eu vou ficar parado. Eu vou ficar... Com certeza, né? Não, tem que reconhecer, né, velho? Tem que reconhecer. Às vezes o meu erro é o acerto dos outros, né? Com certeza, Nicolas. Falou tudo. Nicolas é o tal do poeta, né, gente? Porra, é essa, velho? Eu sou mesmo. Ah, que eu nem sei os itens. Eu quero... Eu sei os itens que eu quero, mas eu não consigo achar o nome deles. Aí, ó. Está em português o seu, Nicolas, ou o seu inglês? Aquela barrinha. Aquela barrinha. Sabe aquela estaca, assim, que você coloca? Como é que eu não... Sabe a estaca, velho? A estaca? Fala aí, Ana. Eu não sei, velho. Que barrinha, velho? Ah, o Alan não fala, velho. Ele quer... Eu não sei que barrinha que é, velho. E ela, velho? Ele quer ganhar, né, velho? Ele quer ganhar, né? A cerquinha? Não, é. Eu tinha uma cerquinha, só que só com um. É, a cerquinha é normal, velho. Como tem o nome de cerquinha agora? Não sei. Cerca, velho. Coloca cerca que aparece lá, é cerca, velho. É isso. Não é isso. É sim, coloca um só, velho. Ah, já era, velho. Já era. Como é que eu vou fazer aqui, ó, isso aqui? Faz o verão, gente. O verão. Ah, deixa eu fazer verão. Ah, pior que é. Enganoso que eu propaguei a imagem ali. Pior é que, ó, eu tenho umas ideias... Ah, gente, vocês abandonaram? É sério isso? Como assim abandonou, velho? Que loucura. Ah, é que o Mike aí... É o quê, velho? Ah, o cara, é o Ranzinho. Se tivesse um inciso, mas ele é de boa, velho. Ah, o cara que... Eu tô vendo o vizinho quebrando tudo aqui, velho. Ah, chora. Mas é o tal do Ranzinho? Pior que esse tema aqui me quebrou, né, galera? É esse tema aqui me quebrou. Vai, velho. Esse aqui me quebrou, galera. Esse é o tal do Mula. Galera. Cadê? Ah, aqui. Você tá... Você tá bem louco, né, Mike? Você tá aqui... Ah, Nicolás, eu quero que você chore, rapaz. Nossa, gente, você é uma coisa louca. Uh, rapaz. Aí, aí, aí. Clareou agora uma ideia aí. Aqui, sai fora essa mensagem. Essa mensagem é só pra apavorar nós, né, gente? Com certeza, né, velho? Com certeza, né? Ai! Tem água. Agora que eu preciso de... Sai fora, balde. Eu quero balde com água. Vamos lá, vamos lá. Enche, enche, enche. Tô aqui doinho, galera. Como é que eu vou fazer aqui, velho? Não, não, nossa. Se eu coloco o Google Store, é que eu tô morto. Não, tem que ser mais alto, né, velho? Como é que eu faço, tipo, uma cama, gente? Me dá uma ideia aí? Uma caminha? Ah! Não, já sei, velho. Que cama, velho? Que cama tem a ver com... Nossa... Não, não, não. O cara quer dormir no verão, velho. Porra. Me ajuda, hein, velho. O que é isso que eu tô fazendo, velho? Você quer dormir? Não, você não tá entendendo o que eu tô fazendo aqui, ó. Deixa eu montar. O que é isso, velho? O que é isso? Desmonta tudo essa porcaria aqui, velho, que eu tô fazendo. O que isso tem a ver com o verão, velho? Puta merda. Ô, Mike, você te acalma, hein? Ah, sai fora, velho. Aqui, ó. As plantinhas. Muito bonitinha pras ovelhas comerem aí, ó. Come isso aí, ó. As vacilas. Deixa eu ver. Ovelha não é no verão, velho? Não, né, velho? Não, é bicho, né? Um bala. Aqui. Oxi! Olha só que bonito, gente. Um pequeno jardinzinho, né? Aquele jardim de raiz, né, velho? Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Oxi, eu tô com dificuldades aqui, hein, velho? Eu também, velho. Eu também. Eu não consigo pensar em nada. Ah, eu vou pensar aqui, ó. Verão. Ah, bolei uma coisa, velho. Mas as ovelhas não tem nada a ver, mas vamos ver. Se vai dar tempo. Aqui. Cadê, velho? Ai, meu Deus do céu. Cadê? Tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo, né, velho? Quanto tempo falta? 30 segundos, hein? Muito tempo, velho. Muito tempo. Falta muito tempo, só que não, né, velho? Ah, ficou legal o que eu fiz, velho. Ah, chora. Chorem os dois aí. Você sempre quer prevalecer, né, velho? Com certeza, velho. Ai, não. Me ajuda. Aí. Vai, 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 vai. Grande. Isso. Ah, sai fora, árvore. Fala o que você fez, árvore. Ô, 30 segundos só, velho? Porra. Aí não, hein? Esse foi tenso, hein, velho? Ô, esse foi difícil, hein? Deixa eu ver. Como que é o nome do villager em português aqui, velho? Ah, para, velho. Aldeão. Aldeão. Villager. Villager, velho. Villager. Oi. Só que isso aqui dá vapor, velho? Não dá vapor, velho. Ferrou, velho. Deu ruim, velho. Aqui deu ruim, velho. Aqui deu ruim, velho. Eita, porra. Que isso? Tem um tsunami aqui, né, velho? Me ajuda. O som de furacão. Que isso, velho. Super porcaria, velho. Aí, ó. Aí, ficou legal. Ah, eu dormi, ó. Não é que eu... Ah, foi legal, velho. Ah, ficou legal. Faltou. Ah, faltou, né, Nicolás? Faltou. Eu vou dar um ok para você. Ah, velho, eu sou bonzinho. Eu dou ok, velho. Eu mudei o chão e achei que não ia mudar. O que que é isso, velho? Ah, o verão sol. Ah, não. Cadê a água, velho? O que que é verão sem água? Super poop. Super poop. Porra, é essa? Ah, isso aqui tem água, mas o que que é isso aí? Mas o que que é isso, velho? É um barco. É isso aqui, ó. É um só. Ah, que só... Hum... Hum... Ah, na moral, né? De good, de good. De good, eu sou bonzinho. Olha, ó. Super poop. Aí ficou, hein? Super poop. Aí ficou semi-interessante. Ele quis fazer o mar, né, velho? Mas, ó... Sim. Ah, é mais ou menos. Vou dar um ok aqui para mim. Ah, ficou legal. Oi? Oi! Olha só, velho. Aqui as barraquinhas ali. Ok, ok. Ok também, ok. Ok, velho. Outro ficou... Eu já até sei qual que eu ia ganhar. É o meu. Sério, velho? Nossa, que escuro do aula. Ó! Ó! Não, é complicado. Ficou legal, ó. Complicado pela apisade, assim, né, Mike? Que motivo, né? Olha aí, velho. Olha a praia ali também na praia. Olha o meu aí, ó. O que é isso aqui? Olha o tamanho dessa árvore, velho. A praia, velho. A praia. Tem árvores, né, velho? Árvores, sol, sol. Super poop. Super poop. Mentira, velho. Por que que tem galinha na praia, velho? What the fuck? Ah, é. Votas, Mike, né? Ganhou uma. Ganhou uma. Eita, que que é isso, velho? É uma piscina, Nicolas. É o verão, né, velho? Sei lá, sei lá. Mas foi um good. Ganhar. Que horas foi muito bom. Que que é isso aqui, velho? Que que é isso? Ah, corações por quê, velho? Por que que tem corações? Não, não. Não, ele não terminou, eu acho. Eu acho que eu vou... Pup. Pup. É. Pup. Ah! Eee! Terceiro, velho! Uhuu! Tocou azul! Terceiro, velho. Desculpa aí, velho. Peraí, injustiça, hein? Sou muito criador do verão, velho. Que loucura. Ah, sai fora. Você colocou galinha na praia. Ela me ajuda, velho. Como a gaivota? Esse é o tal do malandrão. E você, Nicolas? Que posição que você ficou, velho? Me ajuda aí, velho. Tem oitavo, né? Porra. Oh, negativo, hein? Eu achei do Nicolas assim, bem bolado, velho. O Alan deu super culpa e vocês também. Eu não, eu dei culpa. Ah, louco, velho. E ó, revelação. É isso aí, gente. Falou. 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 Falou.